Fala aí galera do Mergly Club, tudo cegado? Sou o Marcos para mais uma review e hoje eu estou acompanhado aí... Tchau, Mogler! E a gente vai trazer review de um fuminho. Fuminho novo. Novo, não tão novo. Novo, não tão novo. É o Starbust da linha Bold White Mint. Fala do cheiro enquanto eu vou fumando aqui. Cheiro. Cara, cheiro bem refrescante. Lembra muito aquele Trident. Qual Trident? Se eu não me engano é aquele Trident Fresh Mint. Vai aparecer aqui. Um azul clarinho. Se não for esse, eu tenho quase certeza que é esse. Agora que eu tirei, eu lembrei do Inter Fresh também, cara. Que é gelol semelhante. É, mas ele é meio pujado gelol, mas só que não é igual ao gelol, né? É, vai mais pra mim entra na hora de fumar. Você vai ver o corte aí. O padrão da Starbust, tem um antissegredo, quem já fumou Starbust aí, cortezinho. Vem, vem sempre pequeno, bastante melassa, glicelina, pouco de tudo. Mas o cheiro é bom pra quem gosta de fumar mentolado. Eu que não gosto. O sec, o cara fumando 500 gramas de tangires por semana, mais ou menos. Eu fui eu. Por ele tem minha mão. E é isso aí, o cheiro. Tá onde o cheiro? Deixa eu fumar. Ah, o cheiro não tem muito o que acrescentar. O cheiro é bom. Bom mesmo. Na verdade eu fiz uma compra que veio dois produtos da Starbust de menta, da linha Bold, né? Que é o White Mint e o Black Mint. Então, aí na minha próxima review eu vou estar fazendo o Black Mint pra vocês. Mas esse White Mint foi o que o Thiago falou. Ele é o cheiro de um Thailand, que a gente tá em dúvida, que a gente tava conversando antes, que a gente tá em dúvida de qual que é. Mas ele é bem bom, bem refrescante. Um dos dois. É um dos dois. A fumaça, não tem muito o que falar de fumaça, né? Fumaça Starbust é branca. É esse? É branca. É branca e fumaça colorida ainda não deu. Não faz isso, não fez. Mas questão de gosto, ele tem um cheiro mais refrescante. Mas na hora de fumar ele não fica tão refrescante quanto no cheiro. Ele é mais o gosto de menta, né? Mas ele não é tão refrescante. Uma amêndoa puxada por um hortelã. Pra quem gosta de fumaça, tem um pouco da... Aquela refrescante do nível bisumento, senhor. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é bom. Pra quem gosta de fumaça, vou comprar sem medo que... Sem medo. É, eu acabei comprando 100 gramas, porque eu fiquei com medo de levar uma invertida aí. Mas com certeza eu comprarei mais. É, porque ele é um fumo bom pra fumar sozinho, só ele. E também com certeza é bom pra fazer uma mistura. Pra dar aquele toque mentolado numa mistura, né? Ah, vai deixar sempre refrescante o mix, no caso. É, isso aí. A gente tá fumando aqui no Camanja. Um BR Mate, três Canaras, Mangueirão, uma Thunder Pro 2. Branca que encardilha. Branca que encarde pra caralho. Só lembrar a galera aí, a gente queria mandar um abraço pro Renato. Renato da Mega Tabacaria de Londrina. Parabéns pelo encontro. Show de bola, pessoal do Tio Bob, Thunder. Zé Luiz, Chanes. Galera, um monte de gente boa. Só tem que treinar um pouco mais no truco, ainda tão meio fraco, mas foi massa. Esperamos ter outros. A recepção da galera lá foi 10, hein? Foi top, top. O encontro também, meu Deus, muito bem organizado. Foi num local bem bacana. Chakra, chão do blog. Chakra, a tua pau, chakra mesmo. E com certeza se tiver outro, a família do Nerville Club vai estar em peso. Literalmente em peso. Estarei um monte de presentes em todos os encontros, marcando presença. E lembrando que sábado agora, dia 21, dia 21, vai ter encontro da Gil Tabacaria em Foz do Iguaçu. Então se você tiver afim, adiciona eles no Face aí, conversa aí, porque vai ser um evento mais privado aí, só com o nome na lista. Mas conversa lá com eles que é tranquilo. E a gente vai estar presente, né? Estaríamos presentes pra alguém. Com certeza. Quero mandar um abraço aí pro Gil também. Gente boa, ele. E o que mais? Tem mais algum aviso? Mais alguma coisa? Ah, eu vi que bastante gente veio pedir sobre a camisa. Aquela polo que a gente tá usando nas fotos do encontro de Londrina. Dá uma conversada aí com o Iraola. Com o Nelson Iraola, que ele tem as polos lá. Ele ficou com algumas polos. E tem que ver lá se tem mais alguma pra venda. Se não tiver, mais pra frente a gente vai estar abrindo aí mais um lote de camisa aí. E vai estar vendendo pro pessoal que quiser adquirir aí. O preço normalmente varia aí entre R$40,00 e alguma coisinha. Mas eu acho que vai sempre a gente redonda aí pra R$40,00. Eu acho que é em torno disso. É. E, o que mais? Tinha mais alguma coisa pra prisar? Acho que não. Não, né? Agora tem que ir no mercado. No mercado? É isso aí, galera. Até a próxima e vamos fazer fumaça. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.